Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo, estamos aqui com mais Lego Marvel Super Heroes 2, continuando a nossa jornada rumo a 100% do jogo, caras. Estamos em Nova York, no ar, pra gente poder terminar os puzzles aqui, e vemos que no cantinho, olha o que temos, uma vitrola tocando, e a galera toda dançando lindamente. Drax, vai lá, dança também, cara. Todo mundo dançando, todo mundo dançando, enquanto vocês clicam neste joinha aí, se inscrevem no canal também, é super importante que vocês façam isso, e clique no sininho da notificação, essa foi a dancinha especial aí, para esse momento. Caras, vamos quebrar essas paradas aqui e ver... Ah, os sucessos do baile. Acabou a alegria, todo mundo deprimido agora, isso me deixa um pouco arrependido de ter quebrado a vitrolinha, mas de qualquer forma, vamos quebrar mais essa parte aqui, porque a gente vai precisar dela pra montar alguma parada, de repente a gente monta algo melhor, né? Olá? Quem diria que a Grande Depressão seria tão deprimente? É isso aí, caras, então transformamos a vitrolinha em algo maior, um toca-discos, olha que sensacional, e a galera toda rindo, feliz na vida, menos esses capangas bizarros e extremamente, principalmente são pessoas normais, né? São dois gêmeos vestidos a mesma roupa, achei que eram capangas de uma gangue ou alguma coisa do tipo. Tá, vamos chegar aqui perto e vamos dar naquele e confere nessa parte aqui, porque temos uma interrogação para descobrir. Que personagem que olha esse tipo de coisa? O pantera, nega. Mas interferir numa festa de arromba? Quem é o verdadeiro criminoso aqui? Passar por cima de mim para a prefeitura de Nova York? Uma dose de perigo inexorável e indiscriminado deve mostrar a ele que eu sou capaz de comandar a Torre Fisk tão bem quanto, bom, o Wilson Fisk. Maravilha, cara. Tá, então a gente vai enfrentar o Shocker de 1930. O Shocker... No ar. Vamos aqui. A gente vai colocar os donuts de volta na prateleira só para poder pegar os pré-embalados mais baratos que, bem, na verdade, também estavam fresquinhos. Mas enquanto fazia isso, eu notei que o saco estava furado e um tinha caído no chão. No chão? Oh, não. Pois é, eu sei. Aí eu tive que contar para a moça do balcão que ele tinha caído no chão. Ela disse que estava tudo bem, que eu podia pegar outro, mas aí eu tive que explicar que estava pegando os pré-embalados por serem mais baratos. Eles eram mais baratos. Aí ela disse, tudo bem, isso acontece o tempo todo. Afinal de contas, eles também são fresquinhos. Com certeza. E assim acaba a minha história do donut. Eu não vou mentir. Não foi a sua melhor. Que beleza, né? Que felicidade. Boa, boa história. Qual nota que você dá para a história do donut do cidadão aleatório de Nova York no ar? Comenta aí. Eu estou fracassando miseravelmente aqui para poder escalar a parada, né? Vamos, minha aranha. Isto, rapaz. Maravilha. Agora mostra seus poderes acrobatas aqui porque Shocker está esperando e a gente está com o Homem-Aranha normal, né? Podia ter pegado o Homem-Aranha no ar, mas não. Vamos pegar o Homem-Aranha no chão. Peter Parker. Estão tentando roubar o meu trabalho? A torre Fisk vai ser minha. Estão me ouvindo? Uá! Que cidadão aleatório. Não me faça descer aí. Está certo, cara. Então, e agora? Eles estão jogando gárgulas na galera? Os ex-dançarinos. Não pode ser, galera. Vamos avisar a todos que tem um gárgula descendo ali. Gente, gente. Sai daí. Sai daí, gente. É sério. Eu não estou brincando, gente. Sai daí. Ai, meu Deus. Salta a aranha. Caiu na cabeça de todo mundo, mas por sorte eles são de plásticos e conseguiram aguentar o tiro, cara. Ou a pancada. Eu já estou cansado da sua interferência. Venha já aqui. Olá, rapaz. O Shocker. Você quer interferir no meu plano maligno? Vamos enfrentar o Shocker aí, então. E ele tem uma luvinha lamentável. Ele é um Shocker de quinta categoria, né? Você não vê aí. Ih, rapaz. Já tomou aquele tapão sinistro na cara. Você não vê ele com aquele uniforme massa que eu gosto muito do uniforme do Shocker, né? Amarelo, com as duas luvas e tal. Aí a gente vê um cara rústico. Eu quero mostrar uma corzinha. É uma luvinha. Lamentável. Volta aqui, Shocker. Volta aqui. Não acabei com você ainda, não. Homem-Aranha versus Shocker em 1930. Você entendeu a trocadilha? Minhas attacks são Shocker. Nossa, me explodiu quando eu estava aqui. Não mesmo. Admirando. Toda essa habilidade trocadilheira aí do nosso querido vilão. Porque não basta ser vilão, ele tem que ser trocadilheiro também, cara. Se não for, é um vilão de quinta categoria. Vamos lá, Shocker. Acabou sua farra, rapaz. Vou embora. Já era. Não. Você não fez isso. Não vai ser tão fácil assim. O que é isso? Apesar de que com isso aí, você pode ficar. Cara, preciso de bolsos melhores. Volta aqui, Shocker. Não, sai, carro. Ah, precisamos ir atrás do Shocker, cara. Ele roubou a cartinha de eu milho dele e está indo embora. Não é possível, velho. Será que a gente vai ter outra quest do Shocker para poder desbloquear ele? Vem cá, Shocker. Volta aqui. Ah, caramba. Desapareceu o menino Shocker. Nossa, cara. A boa e velha estratégia de... Aprendeu com o Batman aí, né? A gente olha. Aí o cara está lá. A gente olha para o lado. Aí quando olha de novo... Não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém. Tudo bem, então? Tudo bem, então? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos ver o que mais dá para a gente fazer aqui. Porque estou chocado com essa missão. Aproveitei o trocadilho dele, tá? Eu só fiz uma reciclagem de trocadilhos. Me desculpa. Foi mal. Mas é porque foi muito bom. Aí a gente vai e faz um trocadilho maneiro. Vamos para um próximo ponto aqui, cara. Isso porque temos mais puzzle. Provavelmente a gente deve ter alguma quest aí para liberar o Shocker em algum momento depois dessa quest aí. Ele não vai ficar de boa. Talvez ele é até o boss aí da parada. Vamos ver. Será que tem? A gente ainda não viu quem é o boss aqui de Noir. A gente nem sabe se tem, né? Então subamos aqui lindamente, aranha. Vai. Como uma aranha, ele sobe nas paredes. Tinha uma musiquinha do aranha, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. Cuidado. Esse é o Homem-Aranha. Eu tenho certeza que ela não era assim, mas... Tudo pronto para me ajudar a testar minhas lâmpadas novinhas em folha? Eletricidade anda escassa no momento. Então um hamster gigante viria mesmo a calhar. Mas os estagiários resolvem. Ah, eu queria um hamster gigante, cara. Um hamster gigante seria a coisa mais incrível de todas. Sim, faltam algumas peças, né? Essa geringonça. Elas ficaram presas no protótipo que eu fiz para impedir os fujões. É só carregar aquilo para reaver as peças que faltam. É, não entendi nada. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui um negócio com fumaça que a gente sabe que vai ter uma interferência de alguém que vira bola. E a gente tem isso aqui para interagir. Então vamos interagir aqui só para ver o que acontece. Olha lá, inverteu. Os cabos estão um pouco bagunçados, mas se quer saber, manter tudo arrumado é um saco. Ah, tá. Beleza, então. Você quer que a gente faça só o trabalho completo aqui na parada, né? Tá. Vamos lá. O que é um peido para quem fez cocô na calça? A gente já sabe isso, né? Então vamos que vamos. Olha aqui. Só mexer para ver se os negócios vão alterando. Por enquanto parece que não. Parece que a gente não tem nenhum tipo de utilidade para essa parte. De repente a gente vai ter que consertar aquele negocinho ali para poder entender o que está rolando ali. Parece que está se mexendo. Quer ver? Vamos aqui de novo. Parece que aquele ali mudou de lugar. Vamos observar. Trocou de lado. E... Olha lá. Se mexeu. Então a gente vai mexendo aqui. O que a gente tem que descobrir agora? É como a gente vai passar. De repente o gerador está para o lado de cá. Então vamos fazer o seguinte. Homem de ferro, você é por aqui, rapaz. A gente nem tinha visto a sua presença. Hoje foi só aranha mesmo, cara. Vamos fazer o seguinte. Trazer para cá. Grootzão. Porque o Groot fica uma bola também, né, cara? Mas tem muito tempo que a gente não usa o Groot. Olha lá. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Ele pergunta, né? Tipo assim. Eu sou o Groot. Então ele está falando assim. Qual é, galera? Todo mundo bem? Vamos usar o Groot aqui. Só o Groot. E aí a gente vê o que dá para fazer, ó. Olha lá. Está energizando. Está energizando. E... Foi. Pelo que parece... Olha lá. Só que a energia não passou para cá porque está virado. Então, com muita calma agora, vamos girar esta manivela lindamente para o negócio virar. E... Não. Ainda não. Ainda está lamentável. Gira aqui assim. Ainda não tem energia suficiente para ativar. Nós vamos precisar de força dos dois lados. Tá bom, então. O que a gente vai fazer aqui, cara? A gente precisa de mais energia. E a energia aqui parece que está estragada do lado de cá. Como que a gente vai fazer? Vamos girar para o lado de cá. Tem muito bilano por aí que quer ser pago antes de trabalhar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai girar o vermelhinho para encaixar ali, ó. Dessa forma. Não, ainda não. Mais uma giradinha. Aí o geradorzinho vai para o outro lado. Está quase. Mas não é o que a gente quer. A gente quer que vire para cá. Aê, moleque. Show de bola. Agora, cara. A gente pega o verdinho. E gira de um jeito que vai passar a energia. Vai. Aê, moleque. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora o amarelo. O amarelo a gente passa para jogar para cá. Ih, ai, ai, ai. Será que vai dar? Estou todo confuso, cara. Vai. Vai. Vira para o lado de cá. Não. Para o lado de cá. O amarelo para lá. Agora o vermelho. Para baixo aqui, talvez. Não sei, cara. Não sei. Aê. Alguma coisa aconteceu. Ah, moleque. Show de bola. A gente energizou ali, então, para poder pegar as peças e para poder consertar aquilo ali. Agora vai. Agora sim. Sucesso total, velho. É o que a gente tinha pensado e planejado com toda a certeza absoluta. Só que não. Isso foi uma mera coincidência da vida. Mas agora sim a gente pode pegar o Groot de volta. Ih, rapaz. Torno destaque. Não, cara. Eu não quero pegar o Toristar aqui. Maravilha. Ninguém chamou essa armadura. Vai. Cutuca. Entra dentro. Pelo menos a gente viu aí ele usando a sua armadura. Show, cara. Vamos lá. Groot. Mais um ponto aqui para você energizar que a gente vai ter dois pontos de energia e aí vai ficar legal. Quer ver, ó. Rodando. Dois capacitores em operação. Agora nós estamos saindo do lugar. Bom, não exatamente. A eletricidade é que vem até nós. Mas, enfim. Este circuito não é nada mal, hein? Nada mal. Não é eficiente como poderia ser, mas também não oferece riscos como poderia. Então, agora a gente só precisa guiar este gerador ao ponto de levar aqui, ó. Então, o verdinho leva para cá. O amarelinho vai levar para lá e o azulzinho vai levar para lá. Ah, cara. É aqui, ó. É o vermelho que vai levar para lá. Então, ó. Vamos mostrar o poder do vermelho aqui. Ele vai levar para o lado de lá e o azul agora sim vai encaixar. Quer ver, ó. Preparem-se para serem surpreendidos em três. Em dois. Eu estou contando lentamente porque eu preciso surpreender vocês na hora certa, hein. Em um. Não. Foi para o lado errado, cara. Volta aqui. Em 0,5. Em 0,4 e 0. Maravilha. Funcionou. Mais energia, na verdade, significa mais luz. E o vibrânio está contribuindo muito com a luminosidade. Agora o baú vai se abrir para revelar a sua... Hum, beleza. Bom, pelo menos eu anotei tudo. Está satisfeita agora, moça? Está satisfeita que o Homem-Aranha resolveu todo o seu problema de física? E, aliás... Trazem grandes responsabilidades. Ih, vira e mexe, coisas legais assim. Obviamente não me sinto mal. É verdade. Vamos fazer o seguinte, caras. É hora dele. O Vlog do Aranha. Fala aí, pessoal. Esse aqui é mais um Vlog do Aranha. Sentiram saudade de mim? Eu estava ocupado na Guerra Infinita. Mas agora já está tudo bem, tudo de boa. Eu estou aqui filmando coisas aleatórias. Tipo o Groot. Na verdade, essa árvore maneira aqui. Olha só. A gente começa a gravar vlog. Os caras começam a falar aqui, atrapalhar. Mas não liga, não. Vamos que vamos. E vamos focar no que é bonito. O Groot. Essa árvore sensacionalinda. Eu não estou conseguindo focar. Minha câmera é meio lamentável. E as minhas habilidades de filmagem também estão meio tensas, caras. Porque eu estou preso aqui do lugar. Vamos tirar uma foto aqui com o Grootzinho. Com o nosso incrível filtro para modificar o tempo. Então a gente está muito mais colorido aqui. Olha só. Uma árvore conservada. Um carvalho. Delicioso. Você pode usar ele para ser seu amigo. E também para fazer imóveis na sua própria casa. E ele também tem habilidades incríveis que você pode usar como seu bichinho de estimação. É isso aí. Você está entendendo? Eu vendi o meu próprio amigo Groot hoje para aparecer no Em Alta. Porque é isso que vale. A gente tem que fazer as coisas mais toscas para aparecer no Em Alta. Eu sou o Groot. O que você disse, Groot? Eu sou o Groot. Ah, qual é, Groot? Não, não. Eu sou o Groot. Tá bom, gente. O Groot disse que não é legal. A gente fazer qualquer tipo de coisa. A gente tem que respeitar as pessoas, com certeza. E aparecer no Em Alta nem é tão legal assim, né? Eu só queria um pouco mais de inscritos e um pouco mais de likes nos vídeos aqui do Vlog do Aranha. Então, por favor, ajuda a gente. Se você não quer que eu venda meu amigo... Eu sou o Groot. Ah, tá bom. Se você não quer que... Eu sou o Groot. Ah, tá bom. Eu não posso fazer chantagem. Então me ajuda aí, gente. Por favor, esse foi mais um Vlog do Aranha. Se você quiser ver mais Vlogs do Aranha, deixa like aí, por favor. E a gente encerra esse vídeo por aqui. Valeu. E deixa aí. E fala se vocês gostaram da minha atuação aqui nessa parte de física. Tá bom agora, Groot? Eu sou o Groot. Ah, agora sim. Acho que a gente terminou bem. Tá tudo certo. Eu sou o Groot. O que foi, Groot? Você quer participar do meu Vlog constantemente? Eu sou o Groot. A gente conversa, tá? A gente conversa, tá? Eu sou o Groot. Você acabou de comer um pedaço de você mesmo? Eu sou o Groot. Gente, eu acho que a gente acaba por aqui, né? Obrigado por tudo aí. Não esquece de deixar o like. E de continuar assistindo aos nossos vídeos. Porque a gente é incrível pra caramba. É isso aí. A Modéstia passou longe, mas a gente tem que reconhecer as coisas, né? Valeu e tchau. Ele diz tudo aí. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele joinha mitológico. E não esquece de ver outros vídeos do canal. Na descrição e nos primeiros comentários tem uma playlist completa pra você ir assistir mais Lego Marvel Super Heroes, outros vídeos de Lego, quem sabe Minecraft e outras coisas que a gente faz por aqui, beleza? Sigam no Instagram, sigam no Twitter. A gente se vê e tchau. Tchau, tchau.